Vamos hoje falar um pouquinho sobre objetos abençoados e objetos exorcizados. Olá, Salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Buldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e curiosidades sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, se inscreva hoje mesmo, tá joia? Ative as notificações e fique por dentro de tudo o que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, 3651-3046. Mande as suas dúvidas, sugestões, enfim, mande aquilo que você quiser mandar para nós aqui, temas também para o nosso programa, intenções para a Santa Missa, converse lá com a gloriosa Dani na Secretaria, tá joia? E é isso, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre objetos abençoados e exorcizados. Existe uma certa diferença, não é? Entre os objetos que são abençoados e os objetos que são exorcizados. Mas antes de nós começarmos a falar sobre isso, não é? Há uns programas atrás, acho que faz até um bom tempo, não lembro quando agora, eu falei aqui no programa sobre os sacramentais, não é? O que que são os sacramentais? Existem os sacramentos e existem os sacramentais. Os sacramentais são objetos que a gente usa que nos levam até os sacramentos. Por exemplo, quando nós usamos a água, que para nós católicos é um sacramental, nós nos recordamos do sacramento do batismo, não é? Quando nós usamos a cruz, uma cruz no peito, ou temos uma cruz na parede, a cruz para nós é um sacramental, pois nos remete ao sacramento da Eucaristia. Vamos assim dizer que é pela morte de Cristo que nos deixou o seu corpo, o seu sangue para o nosso alimento. Então nós temos os sacramentais. E a água benta é um sacramental que nos leva a recordar o batismo. E aí então que começamos a entrar no assunto do programa de hoje. Os objetos, então, que são abençoados pela água benta, tem esse valor, essa característica de pertença, não é? Às coisas que são de Deus. Quando nós abençoamos uma imagem, quando nós abençoamos um crucifixo, quando nós abençoamos um terço, quando nós abençoamos outras coisas avulsas, por exemplo, como um automóvel, uma casa, um imóvel, um terreno, etc. Tudo isso, então, quando é abençoado, tem essa característica, então, de uma pertença a Deus. Ah, mas então a água, abençoada, por ela, então, ter essa pertença a Deus, ela também tem essa característica de exorcismo? Não. Dentro do missal romano, nós temos um rito próprio para o exorcismo da água, do óleo, do sal, não é? E o que difere, então, desses objetos exorcizados? Que palavrinha chata, não é? O que difere, então, um objeto abençoado de um objeto exorcizado? Difere que esse objeto tem o poder de afastar o maligno, não é? Quando nós temos a água exorcizada, o óleo exorcizado, o sal exorcizado, particularmente quando nós utilizamos o sal e o óleo na nossa alimentação exorcizados, nós também temos, eles também têm esse poder de tirar de nós toda e qualquer manifestação maligna que nós possamos ter. Veja bem, eu não estou dizendo que esses objetos, eles têm poderes mágicos, tá? Isso é outra coisa. Nós estamos dizendo de acordo com a Igreja. Manifestação, infestação maligna existe. E é por isso, então, que a Igreja autoriza, permite e deseja que esses objetos sejam exorcizados para que possam afastar o maligno daí da nossa vida, não é? Exorcismo, todo mundo sabe o que é, não é? E muita gente, às vezes, pensa que o exorcismo é só quando a gente, por exemplo, assiste aquele filme do exorcista que o padre vai lá e tira o demônio do corpo do possuído, tal, tal, tal. Isso é um exorcismo. Mas o exorcismo em si também é dar a esses objetos o poder de afastar o maligno de nossas vidas. Então, principalmente, é essa a diferença entre os objetos abençoados e os objetos exorcizados. Particularmente, hoje também, nós estamos no dia 11 de julho, hoje é dia de São Bento, São Bento de Núrcia, um santo muito conhecido por nós católicos e que também tinha as suas rixas com o demônio. A oração que nós conhecemos de São Bento, né? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Eu acho que a oração é essa. Acho que está faltando frase, mas acho que a oração em si é essa, né? Essa é a oração de São Bento. É uma oração que também exorciza, porque São Bento, ele era exorcista. E tanto é que conta a história que, quando quiseram matar São Bento, né? Pelos seus milagres, pelos seus prodígios, colocaram veneno numa taça de vinho que ele ia beber. Só que, como ele era uma pessoa ali que já estava desconfiando de que iam fazer algum mal para ele, ele fez essa oração sobre o alimento que ele ia comer, que ele ia tomar. O que aconteceu com a taça? Ela estourou na sua frente, a taça explodiu na sua frente. Essa é uma história conhecidíssima de São Bento, que nos mostra o quê? O poder do exorcismo, o poder de afastar de nós o maligno. Mas, lembrando, que apenas os padres, padres, bispos, enfim, apenas as pessoas, os homens ordenados, têm o poder de abençoar e o poder de exorcizar os objetos. Tá joia? Nós, leigos comuns, nós não temos esse poder. As nossas mãos não foram consagradas para isso. Nós não temos autoridade da igreja para isso. Mas nós temos os padres que podem abençoar para nós os objetos. Tá joia? Então, mais uma vez, a você que esteve conosco aqui no nosso programa, Nossa Igreja Católica, o meu muito obrigado. Obrigado a você que sempre está conosco, que manda as suas sugestões, temas para nós. Continue mandando, para que nós sempre possamos fazer um programa bonito para vocês, tirando dúvidas, não de uma forma aprofundada. Não é esse o intuito. Se a gente fosse aprofundar nessa questão de exorcismo, a gente tinha que fazer 20, 30 programas aqui para poder aprofundar. E nem eu tenho essa capacidade intelectual para isso. Mas assim, só para a gente tirar um pouco das dúvidas do povo, tentar explicar de uma maneira um pouco mais didática aquilo que o povo quer conhecer sobre a Igreja Católica. Então, mais uma vez, a você. Fique com Deus, você e sua família. E obrigado por, mais uma vez, estar conosco aqui no programa. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.